Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidy e eu sou a Edilene. Esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça O Santo Dialético da Companhia do Incêndio. Essa peça fala da perda da ancestralidade do povo e da identidade étnica do brasileiro na cidade de São Paulo. Para você que não conhece o Teatro do Incêndio, a Companhia Teatro do Incêndio, saiba que é uma companhia muito característica. E ele sempre traz à tona muito da nossa ancestralidade mesmo, muito da religião de raiz brasileira, afro-brasileira, de religiões indígenas. Todas essas coisas mais raiz, mais nossa, sabe? Que nos pertence como povo, como identidade de povo brasileiro. E logo no início da peça, quer dizer, antes de começar a peça, assim que a gente chega, senta e tal, tal, o Marcelo Marcos Fonseca, que é o diretor da peça, diretor também da Companhia do Incêndio, propõe uma conversa. Então ele fala sobre mais ou menos o que é a peça e ele também pede para que a gente desligue os celulares. E aí ele fala, né, que o teatro é a fronteira da barbárie. Então a partir dali, nada passa. E a nossa obrigação é desligar os celulares, nem deixar ligadinho para a gente olhar aquela hora, sabe? Tipo, vamos ver aqui. Porque eles têm o direito, né, mediante o que já está escrito lá de fora do teatro, de pegar no celular e quebrar durante a peça. Dá um bireto. Aí o que você faz? Você esconde e deixa lá quietinho, humor. Quem vai arriscar? Eu não arriscaria, gente. Ator é tudo doido. Só tem biruta nessa provisão. Afinal, né, manter resistência no lugar em que a cultura está cada vez mais defasada só pode ser louco. Só pode ser, gente. O figurino da peça, ela chama muito a atenção. Ele é todo em jeans. A máscara, elas são feitas em jeans. Tudo em retalho, muito bem feito o figurino e com uma proposta muito interessante. E é também legal observar dessa questão do figurino e do uso da máscara, que eles em nenhum momento perdem o olhar. Porque quando a gente usa a máscara, a gente costuma a pensar, bom, já estou de máscara, não preciso interpretar, vamos dizer assim. Eles continuaram com o olhar, mandando a mensagem para a gente. Em nenhum momento eles se perderam nisso. É, o figurino é uma coisa que chama bastante atenção, como a neném falou, porque é o primeiro impacto que a gente tem. Tinha uma composição cênica muito forte com relação ao figurino e ela tinha um objetivo, porque o figurino em todo o primeiro ato, né, que a peça é dividida em dois atos, em todo o primeiro ato é todo mundo de jeans. Seja índio, seja pastor, seja o que for, é jeans. No segundo ato as pessoas vão se despindo desse jeans. Então tem uma simbologia com relação ao que nós temos na cidade e o que nós temos quando a gente vai buscar uma origem indígena, um apego com a floresta, essa ancestralidade mesmo. E complementando o figurino nós temos a maquiagem, que ela tem um quê futurista, que ela tem um brilho metálico, mas ela também remete mais uma vez ao antigo, ao tribal mesmo, que tem essas linhas indígenas que nos remete justamente aos povos antigos. Tem uma cena bastante importante que é de um casal evangélico, que eles têm um desejo de ter filho. É a única coisa que falta para eles serem felizes, porque a gente percebe que é um casal que se complementa, que se gosta bastante. E como eles são evangélicos, quando ela se dá conta, né, a moça, de que ela não tem esse filho, ela fala que a gente precisa aumentar a oferta, porque aí o pastor vai vir e vai nos abençoar mais, falta a fé da gente. Então a fé se baseia o quê? Na oferta. E a gente percebe o quanto que isso, principalmente nós duas que já fizemos parte de uma igreja evangélica por muitos anos, o quanto que isso já aconteceu com a gente. Tipo, você não consegue isso? A falta de fé é sua, a culpa é sua. Então o que você faz quando você tem falta de fé? Você aumenta a oferta. Porque eles até falam dízimo, né? Passando, passando. Eles até falam assim, vamos aumentar o dízimo. E não, né, na igreja evangélica não se aumenta dízimo. O dízimo é sempre uma décima parte do que você ganha. Então você pode aumentar ou você pode fazer várias ofertas. O dízimo é só uma vez a cada vez que você ganha. Então tem essa diferença também. E é interessante o modo como eles caracterizaram esse casal crente. Tanto pra gente que já foi de igreja, é bom pra gente ver isso, porque em nenhum momento foi ofensivo, sabe? Não foi aquela crente, tipo, caracterizado de forma grosseira. Não, foi um crente real. Foi uma coisa assim que a gente sabe que acontece, que é daquele jeito mesmo. Então foi muito legal de ver um crente que não era pra distorcer o cristianismo, pra escandalizar. Não, em nenhum momento. Foi muito crível aquilo mesmo. É, só foi uma crítica a essa teologia da prosperidade que existe muito hoje. Que se você não consegue é porque você não ofertou o suficiente. E não existe nem aquela piadinha de comprar um pedaço do céu. Não, é comprar a sua própria bênção. Então você não oferta, você não tem fé o suficiente, você não consegue o que você quer. Então eu quero ter um carro. Oferta mais que você vai ter um carro de presente. E, honestamente, Deus não é isso, né, gente? Mas, continuando no casal, vai num lugar e volta. Quando volta, os dois estão comendo ali no cotidiano, mostra bem o cotidiano. Inclusive, a entrada deles nessa cena é muito bacana, porque entra duas pessoas ali de máscaras, né? Se eu não me engano. E traz eles num caixote que eles vão rodando. Os dois estão sentados em cima e esse caixote vai sendo rodado por duas outras pessoas embaixo. E a cena fica muito bonita. E ela, durante a refeição dela, ela percebe que ela tá perdendo um líquido. Quando ela vê, é sangue. Então, o que você pensa? Corre pro hospital. O que o marido faz? Leva ela pra igreja. Então, ela tá ali, levam ela pra igreja, fazem uma oração, fazem uma coisa assim, pra que ela não perca o bebê. E, obviamente, ela vai perder o bebê ali, porque ali não é um lugar pra isso, né? Tinha que ter levado pro hospital. E o interessante dessa cena é que, além de tudo, né? Além dela ser toda interessante, depois que ela sai correndo, que ela fala, não, é isso que eu tô aqui, tipo, a gente percebe que isso tá nela, que ela não devia estar ali. E os crentes começam a falar o quanto Jesus nos ama, mas eles não falam assim, ah, Jesus te ama. É com raiva, Jesus te ama, e se você não fizer, você vai pro inferno, e sei o que. E a gente fica, caraca, mano, quanto tempo eu demorei pra perceber o quanto que a gente pode ser agressivo no falar. A gente tem uma missão, né? Principalmente nós duas que éramos na igreja. A missão do evangélico é levar a palavra de amor. E, no entanto, nós somos vistos como levando a palavra de ódio. É muito triste isso, porque, na verdade, a gente ainda tem amigos evangélicos, que eles representam muito o que é ser cristão de verdade, que leva um amor. Mas existem tantos outros que distorcem, e que pregam o ódio, e que falam, Jesus te ama com ódio, e mostra muito isso nessa cena. A cara dos atores, os personagens raivosos, falando que Jesus te ama, e você fica... E o sentimento que causa, né? Você ouvir aquele, Jesus te ama, Jesus te ama, e eu te dizer, amo mesmo? Tem certeza? Será que eu amo? Isso fica até diminuído, assim, sabe? E nessa peça fala muito do porquê você abandona a sua ancestralidade, do porquê você tem vergonha de assumir o que é. E tem na Índia, que é uma índia que não gosta de ser chamada de índia, que ela tem vergonha de ser índia, e conta a história do porquê que ela tem essa vergonha. E isso acontece muito, né? O porquê que a gente abandona o que a gente é, o negro que não gosta de ser negro, fala que é pardo, ou o negro que não assume que tem família negra. Porquê que deixa esquecer essa nossa origem? E quanto é importante manter as nossas origens bem presentes, mediante a tudo que está acontecendo. A atriz que interpreta a índia, ela interpreta muito bem, muito bem mesmo. Tem uma cena de uma briga, ela está brigando no bar, e você fica, meu Deus do céu, cuidado, você vai se machucar, dá uma vontade de ir lá, cuidar. E fala assim, não, para moça, você vai se machucar. Porque é muito real, ela é muito forte essa cena, e ficou perfeito mesmo. E eles falam em um momento da peça que índio não é gente. E é uma coisa que eu fiquei me questionando a minha vida inteira, sem entender do porquê que índio fala que não é gente. E a gente ouve isso o tempo todo, índio é bicho, índio é selvagem, índio é não sei o que. Gente, é um ser humano, como qualquer outro. E outro índio é virar padre. E eles questionam, será que um índio pode pregar a palavra da mesma forma que um padre é europeu? Então, por que como um animal, como se dissesse, um animal pode interpretar a palavra do mesmo jeito que um humano? E até ele falou, referente a receber, ouvir as confissões. Será que um branco vai querer se confessar comigo, eu, um índio? E ele fica meio que tentando essa negação de ser índio, assim como a índia, né? Só que ele ainda assim tá buscando ir pregar para os seus conterrâneos, ou para as pessoas da sua tribo, né? Que ele é tupi. Tem um dado momento na peça em que uma das fiéis, que essa é católica, que também tem uma missão, que ela sente que tem uma missão de pregar o catolicismo lá pros índios. E ela tá pedindo pra que a santinha dela, né? Como ela fala, minha pretinha, pra que ela responda. E aí aparece uma menina negra, linda, toda com o manto sagrado, uma coroa, como caracterizando mesmo a Nossa Senhora Aparecida. E a personagem católica fica rezando, né? Pedindo pra que ela dê um sinal, pra que ela fale. E ela fica ali, plácida, quietinha, não fala nada, porque não era o momento dela falar nada. Mas o fato de ter uma criança no elenco, tão firme ali, sabendo o que tá fazendo, sabe? Não tinha um risinho ou um desconforto. Ela tava muito dentro do personagem, muito calma mesmo, passando essa calma que uma santa possivelmente passaria pra gente, né? E tem essa interação dela, né? Da atriz mais velha com a atriz Mirim, que foi muito bacana. E essa atriz mais velha, que é a devolta da Nossa Senhora, ela é brilhante. No fim do primeiro ato, estão todos ainda de jeans. Eles fazem uma coreografia. E essa coreografia, gente, é impressionante. Porque eles misturam. A coreografia do que a gente conhece do índio, a coreografia do que a gente conhece do nordestino, então arrasta pé. Mistura ali a religião africana. Então fica uma mescla de tudo o que é o Brasil. Se vocês não conhecem o Brasil, veja a sua coreografia e você vai entender o que é o Brasil. E é muito perfeito, muito forte. Você fica impactado mesmo, quer uma pisada de pé, que pisa mesmo. É mão, é o corpo todo em movimento, o corpo todo falando pra você a mensagem. É, e dá uma vontade de você estar lá no meio. É como se fosse o bolero de Ravel, que começa com um instrumento e de repente tem outro, e aí vão 17 minutos de música, porque só vai colocando instrumento em instrumento. Porque começa com uma pisada, como a Nenê falou, uma pisada de um pé, mas é uma pisada forte. Daqui a pouco tem muita coisa acontecendo, e a coreografia é muito bem sincronizada, e dá uma empolgação. E aí você fica, caraca, eu sabia que eles não iam me decepcionar, obrigada a Deus. Aí você fica, uuuh, uuuh, uuuh. A mensagem do primeiro ato fica sobre quantas máscaras carregamos. A gente realmente é o que a gente é? Ou a gente esconde? Quantas máscaras a gente leva? No segundo ato, a católica bonitinha, fofinha, está junto com o padre, o índio padre, indo lá pro meio do mato. Então, eles já estão lá no Amazonas, né? E a gente ouve a sonoplastia toda que nos ambienta, como se a gente estivesse lá no meio da floresta, no meio do rio mesmo. E a sonoplastia é inteira feita com voz. Então, a gente ouve um passarinho, a gente ouve um macaco, e é toda feita por uma pessoa que está nos situando ali, nos colocando dentro de uma floresta. Engraçado, porque geralmente a gente colocaria o quê? Um play numa voz qualquer de alguém. Não, lá foi o rapaz mesmo que estava fazendo uma sonoplastia toda. E é interessante dessa peça que ela é uma viagem, né? Você vai realmente para a mata junto com ele, vai para a cidade, que a gente está na cidade de São Paulo em alguns momentos da peça. Então, eles vão nos conduzindo para vários lugares. Quando a gente fala dos outros personagens, que são, principalmente o casal, né? Que a moça, eu não vou contar para vocês desenrolar porque vocês precisam assistir. Precisam. Muito, né? Mas tem uma hora em que a gente percebe que é um choque de religiões. E aí a gente fica assim, ah, lá vamos nós de novo falar que a religião evangélica é um cocô. Tem a parte ruim, tem a parte boa, acho que é assim como qualquer coisa na vida. Mas ficar depreciando parece sempre um... A bola da vez, né? A bola da vez. Vou atacar a bola da vez aqui. Ou como a gente fica ruminando aquela coisa. A gente já engoliu, a gente já sabe o que é. Mas não, nessa peça a gente viu que existiu um respeito muito interessante com a religião, com a pessoa, não com a religião necessariamente, né? Mas com a pessoa religiosa. É naquilo que ela acredita, então tudo bem, eu te respeito por você acreditar. Desde que você não me ofenda, você não me odeie por isso. Porque a gente precisa aqui. A religião é o amor, né? Pelo menos é isso que deveria ser. E existiu... Achei essa linha muito bonita que foi desenhada. Porque em vez de falar, não, vem pra cá, pra minha religião que é muito melhor que a sua. Eu falo assim, não, tudo bem, você fica aí, eu fico aqui. E nós podemos ser amigos e nos admirar da mesma forma. A mensagem que fica da peça é intolerância religiosa, não. De maneira nenhuma. Na verdade, não só intolerância religiosa. Fica assim. O respeito que nós devemos ter pela religiosidade de cada um, Pela orientação sexual, pela etnia, pelo país em que ela vive. Não importa. Não importa. Nada disso importa. Somos exclusivamente seres humanos e ponto. Nada que nos difere, nos diminui. Pelo contrário, nós só somos diferentes mesmo. Ou diminui ou aumenta, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Ou ninguém é pior do que ninguém. Somos seres humanos. Se nós usarmos essa máxima de ser humano e vamos respeitar, Olha, o mundo vai muito bem. E esperamos assim. Nessa peça a gente fala muito sobre fé, né? Mas também tem a questão de como sobreviver à falta da fé. O questionamento de vale a pena manter a fé nisso? Será que é esse meu caminho? Será que eu tenho que estar nesse lugar mesmo? Será que essa instituição é boa pra mim? Então, é um questionamento que eu acho que qualquer pessoa passa. Qualquer pessoa fica pensando, será que eu tô no lugar certo? Será que Deus existe? O questionamento dá fé no poder político também. Será que dá pra confiar nos nossos políticos? Será que a gente pode confiar cegamente neles? E mais um dos questionamentos que essa peça causa. E pra finalizar, fica a frase falada pela católica fofa, graciosa. Que é o silêncio é o pensamento de Deus. Então, quando a gente estivermos em silêncio, saia e vamos que ali existe um ser supremo. Se você não acredita, pode passar essa parte. Super respeito, gente. Fica de boassa. Fica aí, tô vendo. Mas é que tocou a gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Dá aquela curtida e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo da RobaBergo72. E como a gente sempre fala por aqui, Vá ao teatro. Tchau. Axé, braço. Axé e aleluia. Fui.